ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Caminhão desgovernado bate em cinco carros na avenida Maripiranga e deixa duas pessoas feridas. Trio é preso com 50 quilos de droga e quase 48 mil reais em dinheiro. Crise no comércio, vendas caem e lojistas começam a demitir funcionários para evitar mais prejuízos. Governo repassa meio milhão de reais para ações de socorro para a Cheia em Boca do Acre. Servidores da SUFRAMA voltam a parar as atividades por melhores salários. E a exposição de filmes australianos realizada em Manaus com entrada gratuita. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Três homens foram presos hoje com quase 48 mil reais em dinheiro e 50 quilos de droga. A entrega seria feita no estacionamento de um supermercado aqui da capital. Os traficantes marcaram encontro neste supermercado na região da Ponta Negra. Os policiais montaram campana no estacionamento depois de receber uma denúncia anônima. Dois carros suspeitos foram identificados. Quando a droga ia ser repassada de um carro para o outro, a polícia abordou os suspeitos. Três pessoas acabaram presas e os policiais apreenderam 35 quilos de droga e quase 48 mil reais em dinheiro. A polícia encontrou mais 15 quilos na casa de um dos suspeitos. O dinheiro e a droga, cocaína pura e maconha foram levados para a perícia. Os três presos são Marcelo Farias, de 27 anos, conhecido como My Love, Joel Cardoso, de 33, foragido do Pará e Rubens Messias, de 34. Segundo a polícia, eles são ligados à facção criminosa Família do Norte e a droga seria vendida aqui mesmo na capital. O Marcelo relatou para mim que ele pegou a droga no centro, mas não foi muito específico não. E o Joel, que seria o receptor da droga, ele ia vender no bairro Petrópolis. Em três meses, a Secretaria de Segurança apreendeu quase duas toneladas de drogas. Nos últimos cinco dias, foram 660 quilos. A crise econômica do país afeta o comércio de Manaus. As vendas recuaram e já tem lojista demitindo para evitar mais prejuízos. O consumidor admite, é momento de economizar. Estou evitando, com certeza sim, comprando só o necessário. O movimento nas lojas é fraco e venda que é bom, nada. Segundo uma pesquisa feita pelo Cadastro Geral de Desempregados e Empregados, o CAGED, nos últimos 12 meses, o mercado registrou a exclusão de mais de 8 mil postos de trabalho. Ainda segundo a pesquisa, em fevereiro deste ano, mais de 16 mil pessoas foram demitidas aqui no Amazonas. Com menos emprego e mais desempregados, o consumidor tem evitado comprar os chamados bens duráveis, como por exemplo, a geladeira, o bebedouro e a máquina de lavar. Nesta loja, está difícil bater a meta do mês, por isso o jeito é tentar convencer o consumidor com um bom papo. O cliente muitas vezes entra e a gente joga um jogo de marketing em cima do cliente. Mesmo que entram na brincadeira, ao mesmo tempo não, porque ao mesmo tempo eles estão mais espertos que a gente. As vendas caíram pelo menos 50% se comparadas ao mesmo período do ano passado. Com a crise, a prioridade tem sido só o essencial. O que não pode faltar na mesa é o alimento, isso é fundamental. As outras coisas a gente vai dando um jeito e com a esperança de que aqui alguma coisa mude. A inflação de 7,3% preocupa. Às vezes que eu comprei a camisa de 10 reais, hoje elas estão 20. Mas para a Federação do Comércio do Amazonas, a falta de confiança do consumidor no futuro da economia é a principal explicação para o recuo na hora das compras. Esta crise tem mais o efeito psicológico de perda de credibilidade do governo do que efetivamente outras crises que nós já enfrentamos. Na tentativa de diminuir os prejuízos, alguns lojistas começaram a demitir. A gente chegou até na nossa loja de 15 vendedores. Eram seis no horário da manhã e o restante à tarde. Hoje a gente só tem oito. Para este economista, o melhor a ser feito é cortar gastos e planejar o orçamento. Assim, o consumidor não vai se enrolar mais tarde. Você tem que ter uma organização, saber onde você gasta seu dinheiro e saber onde você pode fazer os seus cortes para que no final do mês o seu salário sobre para você fazer uma diversão com a sua família, fazer um investimento. E aí só vai conseguir fazer isso se você tiver isso no papel. Enquanto o país não entra nos eixos, se for comprar, o melhor mesmo é pesquisar antes. Tem que pechichar, senão não vai. Não vai mesmo. Daqui a pouco o governo repassa meio milhão de reais para ações emergenciais em Boca do Acre. E ainda caminhão desgovernado bate em carros na Avenida Maripiranga. Você confere em Sanches. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho